Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho mais rápido, só pra gente mostrar pra vocês que o Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra acabou de ser atualizado aí com o patch de março, 1º de março. Provavelmente, outros smartphones também vão receber essa atualização. Então, se você tem um Samsung, dá uma olhadinha, vai lá aqui, ó, vai em configurações. Deixa eu mostrar pra vocês. Configurações. Desce lá embaixo. Aqui, ó, atualização de software. E aí, ó, você aperta aqui pra baixar e instalar. Aí ele vai verificar se tem alguma atualização pendente, tá? Então, se você tem um Samsung, faça isso. Porque provavelmente você já recebeu a atualização. Se você não recebeu ainda, nos próximos dias você vai receber, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, compartilhe com seus amigos que tem aqui o Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra ou um smartphone da Samsung. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.